E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago aqui pra vocês mais um vídeo de Respondendo Inscritos. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E sem antes né galera, agradecer aqui aos 70 mil inscritos, muito obrigado mesmo galera, de coração, que vocês me ajudaram a bater uma meta que eu queria muito chegar. E eu não teria conseguido sem a ajuda de vocês, sem todo o like que vocês deixam, os comentários, a inscrição, tudo, tudo, a interação de vocês é muito importante aqui pra mim e valeu mesmo viu galera. E não se preocupe que eu vou sim fazer aí especial 70 mil inscritos e pode ser que tenha uma relação com uma série antiga do meu canal que eu nunca mais fiz, pode ser, não sei, eu vou revelar pra vocês futuramente. Mas comenta aí, hashtag rumo aos 80 mil e hashtag rumo aos 100 mil até o meio do ano. Então vamos lá! Pergunta do Dusty Sans, que inclusive é uma pergunta muito da hora viu, um salve pra você Dusty, muito boa sua pergunta. Inclusive foi o título aí né, o título do vídeo, a thumbnail. E bom, não sei o que eu fumei, mas eu pensei assim, se a evolução é infinita, cada vez mais o Alien vai ficando mais forte como os supremos e ultra supremos, então em algum dia o Alcatruta poderá derrotar um sapo celestial? E a resposta simplesmente é no! Porque não tem como, cara, o Alcatruta, mesmo estando na forma ultra suprema, não pode derrotar o Alien X justamente por causa que o sapo celestial, ele é um ser que beira a onipotência, né, que nem diz no rap do Iron Master. Raça absoluta, linda consciência, esse é o poder que beira a onipotência. O bebê sapo celestial ali, ele beira a onipotência, o negócio é que ele não tem ainda as múltiplas personalidades pra decidir as coisas que ele vai fazer, ele só vai adquirindo ali as personalidades com o tempo que ele vai crescendo e se desenvolvendo cada vez mais e mais, mas ele tem sim o poder que beira a onipotência, que é uma coisa que é a lógica da biologia da espécie, entendeu? Ele já é assim, os sapos celestial já são seres que são entidades muito poderosas, eles têm esse poder todo, entendeu? Então pra um equipe perambuloide, ele evoluir, ele não vai conseguir chegar a um nível desse aí, entendeu, só evoluindo. Não tem como ele chegar a um nível cósmico só assim, então não, o Alcatruta Ultra Supremo não chega nem perto do poder do Alien X sapo celestial. E só pra complementar aqui, o Alien X, já que ele é um ser que beira a onipotência, ele é um ser semi-onipotente, entendeu? Tipo, ele pode fazer muitas coisas, o Ben pode fazer muitas coisas com ele, mas claro, ele tem as limitações. O próprio fato de que ele tem que convencer as personalidades pra poder fazer alguma coisa, já é prova disso, né, que ele tem as restrições ali. Tipo, o Ben não pode chegar lá no Black Sea e dizer, ó, eu nunca mais quero ver vocês aqui, eu quero trabalhar sozinho aqui como Alien X e pronto. Tipo, assim, ele pode até, ah, que nem no episódio do Universo Contra o Tênis, que ele conseguiu ali o Ben, conseguiu controlar ali o Alien X e tal. Mas tipo, ele não pode simplesmente abandonar o Black Sea e dizer, né, ele tem que trabalhar ali os três, tem que reger junto o Alien X, entendeu? Funciona dessa forma, a regra é assim, entendeu? Então o Alien X, ele não é limitado a ler as regras e tal. Tipo, tem muitas coisas assim que o Ben pode fazer com o Alien X, por exemplo, o planeta Anuvladia, que é o planeta dos Valadá, que tem um monte de matéria lá e tal. O Alien X, se ele quisesse, ele poderia sim sobreviver lá, poderia. O Alien X também pode sobreviver aí a destruição da linha temporal, porque o Alien X, ele é um ser atemporal, né, galera? Mas ele tem sim as leis, várias coisas que ele não pode fazer ali e ele se torna um ser semipotente. Tipo, um ser semipotente não pode se transformar num ser onipotente, não tem como você fazer quase tudo, aí fazer tudo, entendeu? Agora o contrário pode, né? Tipo, um ser que é onipotente, ele pode se tornar um ser semipotente, porque ele não pode fazer tudo. Então se ele quiser se tornar um ser semipotente, ele pode se tornar, né, galera? Mas tá aí, né, o complemento aí da pergunta aí do Dush, muito da hora mesmo essa pergunta. E vamos pra próxima. Pergunta do Ezequitiel ZZ. Se o DNA humano fosse a Omnitrix, ele teria forma de etnia estilo glutão, que é turvo ou puro? E assim, cara, os gormandos, eles não têm etnia, é subespécie, entendeu? Puro e turvo são subespécies de gormando. Nós seres humanos, a gente tem etnias diferentes. Então, será que poderia existir um humano negro, um humano asiático? E bem, assim, é uma questão de que o bem, primeiramente, deixar claro que o bem, ele não pode se transformar em humano. Tipo, ele já é humano, aí ele vai se transformar num humano. Tipo, isso tira a lógica do Omnitrix de viver na pele de outro cem, entendeu? Então, o DNA humano tá ali no Omnitrix, mas o bem não pode se transformar por causa que ele já é humano, entendeu? Então tá sempre bloqueado quando é o bem. Agora, quando é um alienígena, ele pode desbloquear, sim, o DNA humano. E foi confirmado que, pela ligação que o Omnitrix tem com o bem, quando o alienígena fosse se transformar num humano, vai ser um humano parecido com o bem, entendeu? Só que a gente pensar, será que poderia ser um humano de outras etnias? E bem, isso é uma questão aqui que o Asimuth teria que falar, entendeu? Eu não posso responder isso aqui, porque é uma questão de ética que só o Asimuth poderia responder. Então, perguntei pra ele. Tô brincando, tô brincando. Esse cara é mais engraçado. Mas, enfim, é uma coisa assim que ele tem que ver ali. Tipo, ó, ele viu ali. Não, os gormandos, eles têm a subespécie pura e turva. Então, deve ter pensado assim. Não, acho que é certo aqui pra promover a parte de trás da espécie. Então, vamos colocar aqui. Agora, o humano, né? Tipo, eu não sei se ele acharia que seria necessário ali, pela paz intergaláctica e tal, ele colocar pra ter várias etnias de humano no Omnitrix. Mas, comenta aí, galera, se vocês acham que o Asimuth, tem todo o conhecimento cósmico, Daylight e tal, vocês acham que ele colocaria aí, né, a diferença aí de etnias no Omnitrix. Deixa aí nos comentários. Pergunta do MuriloDragonGamer. Daniel, o seu canal já passou por um tempo difícil? Já, cara. Assim, os tempos que eu achei mais difícil do meu canal foi um tempo aí de 2018, que eu tava sem carregador e, consequentemente, eu tava sem poder ligar meu notebook, sem poder editar os vídeos. Aí, eu tive que pedir ajuda. Na verdade, eu passei um mês sem postar vídeo, né? A vez que eu pedi ajuda foi quando eu perdi o notebook de vez, né? Aí, eu tive que pedir ajuda pro meu amigo, pra ele me emprestar o computador dele e tal. E teve uns caras que editaram pelo celular por mim, pra, tipo, porque quando eu edito tava no meu amigo, aí demorava muito, assim, pra ficar vídeo pronto, entendeu? Por isso que demorava. Por isso que em 2018, é muito demorado pra eu postar vídeo, entendeu? Só que depois que eu comprei meu notebook novo com o dinheiro do canal, graças a Deus, deu certo, né? Eu posto a vídeo aí com muita frequência. Mas, enfim, a época que eu mais passei dificuldade mesmo foi em 2020, galera. Por causa que, no começo, ali, eu já contei aqui, né? Que, ah, de 2019, no finalzinho, pra 2020, meu canal tava passando ali por pouca visualização. Eu tava desanimado demais com o canal. Tava pensando até em desistir, né? Só que aí, sempre tem aquela esperança, né? Sempre tem a luz no final do túnel. Eu não desisti, persisti no canal. Comecei a fazer vídeo todo dia, todo dia, sempre às 8 horas. Fiz a rotina, né? E consegui aí crescer. E hoje em dia, as views só vão aumentando, galera. Mesmo que, às vezes, assim, alguns vídeos vão com umas visualizações que tão mais baixas do que o normal. Ou tão só na média mesmo. Mas, sempre vai ter um mês ali, sempre vai ter um vídeo que eu postar que vai subir o algoritmo, entendeu? Então, não tem como o canal cair aí, o canal falir, entendeu? Então, eu já passei pelo momento difícil. Mas, é assim mesmo. Você tem que passar pela dificuldade, evoluir, se adaptar. E, assim, chegar ao auge do sucesso. Pergunta do C4IL4NGames. Como o Azimundo conseguiu o DNA de um Sub-Selestial, eu já fiz um vídeo sobre isso, né, galera? Izinha aí. Mas, assim, teve uma coisa que eu esqueci de falar. Foi falta de atenção minha mesmo. Eu até deixei no comentário fixado, mas eu posso falar aqui que é que existe Sub-Selestial na Via Latia. Dá para o Paradoxo trocar uma ideia ali, fazer um acordo com ele na Via Latia mesmo ali, sem ter que ir para o centro da criação, entendeu? Aí, dá para, por essa possibilidade dele conseguir o DNA Sub-Selestial através desse Sub-Selestial que vive na Via Latia, entendeu? Então, é uma das possibilidades a lei. Que eu esqueci de falar no vídeo, mas eu estou falando aqui também. Eu falei mais completo e no comentário fixado daquele mesmo vídeo. Pergunta do TioFeedback10K. Por que você chama o Choque Rochoso e o Tapinha pelos nomes originais, em inglês, Choque Rock, Slapback, e não pelos nomes em português do Brasil? É porque, cara, eu acho nomes muito zoados. Choque Rochoso e Tapinha. Tipo, não tem uma sonoridade boa, entendeu? Os nomes lá dos Estados Unidos são nomes muito melhores. Tipo, Choque Rock, Slapback, entendeu? Tipo, eles não souberam adaptar muito bem o nome dele aqui para o nosso idioma, entendeu? Tipo, Tapinha, até na própria série, foi uma piada, né? O Tapinha não dói, só um Tapinha, um nome muito ruim, entendeu? Muito zoado. Dá para ser o quê? Tapa Costal, que é um nome mais legal, mais interessante e mantém ali o significado original, entendeu? E falando sobre o Choque Rock, o nome Choque Rochoso é um nome tão ruim que lá em português de Portugal, o nome dele ficou como Arrasa Choque, entendeu? Já que rochoso, então isso não é ruim. Então eles colocaram lá para ser Arrasa Choque. E esse não é um nome tão da hora que no Amino, né? No Ben 10 Amino, que é a comunidade de Ben 10 lá e tal. Muitas pessoas usam o nome Arrasa Choque em vez de Choque Rochoso, entendeu? Então é por isso que eu não falo, porque a adaptação de dublagem aqui do Brasil, alguns nomes do Reboot, né? Usarem do Reboot ficaram nome ruim. Claro, assim, tem, por exemplo, o Enxurrada. Eu não chamo o Enxurrada de Overflow, porque eu achei que foi uma adaptação boa ali que eles fizeram. Mas como a gente, hoje em dia, a gente recebe o idioma original primeiro do que o dublado, a gente tem mais contato com essas coisas do exterior, a gente vê ali o material original, então a gente pode chamar do nome original, a gente acostuma. E se o seu nome for ruim, o nosso idioma, a gente chama do nome original mesmo. Tipo, por exemplo, em Dragon Ball Super, o Zamasu. O nome dele é Zamasu lá no Japão, só que na dublagem é chamado de Zamasu, entendeu? É estranho pra gente que já tá acostumado, tá ligado? Mas depende muito da cidade da dublagem, se a gente faz uma dublagem boa, ruim, uma adaptação boa, ruim, entendeu? Então é por isso. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau!